Um espaço dedicado à arte sacra e barroca. O Museu de Congonhas foi inaugurado nesta terça-feira pela presidenta Dilma Rousseff e já é considerado um marco para o turismo e a cultura da cidade. Seis capelas, uma igreja e muitos anos de história. O Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, Minas Gerais, começou a ser construído em 1757. Hoje, uma sala no Santuário reúne os ex-votos, objetos deixados pelos fiéis para agradecer a graça alcançada e registrar o milagre recebido. Aqui é um grande palco de celebração da conexão que a gente estabelece com o divino, com o sagrado, com o etéreo. E isso as pessoas vão encontrar quando visitar no museu. O Santuário também reúne importantes obras artísticas. Na igreja do Bom Jesus de Matosinhos está uma das obras-primas de Manuel da Costa Taíde, o Aleijadinho, um dos escultores brasileiros mais conhecidos. Os 12 profetas fazem parte do conjunto reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Mundial. E para que os visitantes saibam de todas as histórias que o Santuário carrega, foi criado o Museu de Congonhas, uma parceria entre a Prefeitura da cidade e o IFAM, com patrocínio do BNDES e empresas privadas. A história da construção do Santuário, a devoção ao Bom Jesus de Matosinhos, a arte das construções. Tudo isso é mostrado aqui na exposição permanente do Museu de Congonhas, com fotos, vídeos, sons. Aqui, por exemplo, a gente pode ver algumas das ferramentas usadas nas esculturas de pedra sabão, tradicionais da arquitetura mineira. O governo federal investiu mais de 8 milhões e 800 mil reais nas obras e no acervo do Museu de Congonhas. 1 milhão e 600 mil reais foram do IFAM, que também vai auxiliar na gestão do espaço. A inauguração do museu, nesta terça-feira, fez parte das comemorações dos 30 anos do título de Patrimônio Cultural Mundial, dado ao Santuário do Bom Jesus de Matosinhos. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de inauguração, visitou as instalações do museu e falou sobre a importância do local para a preservação da cultura brasileira. A presidenta também anunciou que outras obras para impulsionar o turismo em Congonhas serão realizadas com recursos do governo federal. Nós restauraremos os elementos artísticos da Basílica e da Romaria. E já estamos restaurando o trajeto entre elas, entre a Basílica e a Romaria. Implantaremos também um parque aqui ao lado do museu. Além disso, serão restaurados a Igreja Matriz e a Igreja do Rosário, o Cine-Triatro Leão, o Casarão do Museu da Imagem e da Memória e a antiga Câmara de Vereadores. A população de Congonhas aprovou o novo museu. A expectativa é que ele impulsione o turismo da cidade em qualidade e também em quantidade. Vai atrair muitos turistas, né? Para o comércio, para a gente aqui na cidade. Vai ser uma boa ideia, uma ótima mesmo para o turismo. Tem muita gente também que vai se surpreender com o museu. Os de fora, então, vão ficar maravilhosos.